O Cante Direito hoje é com a Sara no violão. Taca o tomate aí. What's up, learners? How are you today? Sou o Júnior Silveira e eu estou aqui com convidados especialíssimos que são os teachers do YouTube. É, galera! Sara, fala de você aí. Hora do jabá. Vai. Ela aprendeu a palavra nova agora, Jack. Jabá. Propaganda aí, ó. Gente, eu sou a Sara Scarcelli. O meu canal é Inglês 200 Horas. Pode ir lá dar uma olhada. Tem várias dicas bem legais. Isso. Acabou o tempo. Eu sou a Ellie do canal Teacher Ellie. Também se inscreva no canal. Gosto de trabalhar com filmes, músicas, séries. Acabou o tempo. Beleza, beleza. Tô igual o Faustão, então, Pino. Para as mulheres. Ladies, ok? Ok, Liz? Ladies first. Eu sou a Jackie. Eu tenho o canal Ask Jackie e tenho alguns vídeos legais no canal também. Beleza. Agora, todo o tempo do mundo para o Liz. Ulisses Carvalho do Tecla Sapo. Galera, se inscreva no canal dessas pessoas aqui, esses incríveis profissionais. E do Junior também. Muito bem. Quanto mais canais de educação de inglês você conhecer, melhor vai ser para você, garoto. Beleza? Hoje a gente vai ensinar para vocês como cantar o refrão da música It's My Life do Blum Chauve. Então eu vou tocar e essa galera vai cantar comigo. It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live alive, alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just wanna live alive, alive It's my life Jackie, como é que se diz o refrão em inglês? The chorus. I think it's the chorus. The chorus. Então cada um aqui vai pronunciar, vai dar uma dica aí de como cantar as partes do chorus, né, do refrão. Muito bem, vamos lá. Primeiro a Sarah. Sarah, então a música começa como aí? It's my life It's now or never It's my life Enquanto você comigo esse trechinho A gente pegou agora, hein? It's my life It's now or never Ellie, vamos lá, você vai cantar a próxima parte comigo, beleza? A próxima parte é I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive I ain't gonna live forever Let's talk about ain't Ain't, não é? Quem já fez um vídeo sobre ain't aqui? A gente já fez Todo mundo, menos eu I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive Pegou? I just gonna I have a brief Going to You wanna Can't want to You wanna 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 Okay, próxima parte Que vai cantar comigo é a Jackie My heart is like an open highway My frankly said I did it in my way Eu vou ver o que cantei junto É O Luiz vai terminar comigo, hein? I just wanna Live when I'm alive It's my life Agora que cada um praticou um pouquinho o refrão aqui com cada um dos teachers Tá na hora de você aí dar um tostão da sua voz e cantar junto com a gente Beleza? Ó lá, hein? Você tem que cantar Tira os móveis da sala, tira os vidros, os copos, pelo amor de Deus, pra quebrar E let's sing along Let's go, guys One, two, three It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankie said I did it in my way I just wanna live while I'm alive It's my life Yeah! Yeah! Deixa a sugestão aqui embaixo qual a próxima música que você quer que a gente coloque aqui no canal Like nesse vídeo pra ficar feliz Não se esquece de acionar Meu, clica no sininho aqui, ó, o belzinho, ele é seu amigo, você sabe, né? Clica lá pra você receber toda a notificação de vídeo novo que tem aqui no canal Thank you very much, guys, for watching E lembrem-se, todos vocês See you around! Bye! E aí É super divertido Eu quero cantar mais Ai, meu amor Nossa, meu amor Canta isso It's my life It's now or never I ain't gonna live forever